E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vídeozinho rápido aqui só para sanar algumas dúvidas frequentes aqui que eu venho recebendo com relação ao nosso processo de avaliação, tá bom? São perguntas que têm se repetido e aí eu resolvi fazer, tentar fazer um vídeo rápido aqui para a gente sanar todas essas dúvidas. Pessoal, primeira coisa que a gente tem que se perguntar, né, quando a gente está no processo de avaliação, alguma coisa assim, é... E essa é uma reflexão que a gente quase nunca faz, na minha época eu também não fazia, tá certo? Isso não é direcionado a nenhuma pessoa ou outra em especial. É uma coisa que me ocorreu mesmo, eu estava pensando aqui como quando eu fazia prova na faculdade, tinha essas mesmas dúvidas e tal, e hoje eu consigo perceber por que eu tinha essas dúvidas, por que eu pensava isso, tá bom? Então assim, primeira coisa que a gente tem que refletir, pessoal, é por que a gente está na universidade e a resposta para isso é bem rápida, bem lógica, bem óbvia. Não é para construir conhecimento, né, esse é o nosso objetivo, conhecimento é o foco, conhecimento é a meta. Não é o diploma, não é passar de semestre, não é tirar uma nota boa na prova, não é nada disso, tá certo? É o conhecimento. E isso é bem fácil de perceber, é fácil provar isso para vocês. Se fosse, sei lá, o diploma, tá, o que é o diploma? O diploma sem conhecimento é um pedaço de papel, então ele não tem valor, tá bom? Então, o foco é o conhecimento. Só que o que é que acontece, né? O que é que é um erro que eu cometia quando eu fazia a faculdade? Eu me preocupava com a prova, eu me angustiava com a prova que eu ia fazer, o que eu tinha feito, etc. Eu me preocupava com a nota, tá certo? E é muito fácil cometer esse erro, porque é aquilo que está na frente da gente, né? Aquilo imediato, sei lá. O conhecimento eu vou construir ao longo dos cinco anos de graduação e vou continuar construindo depois e tudo. Então, a gente não pensa nele imediatamente, a gente pensa mais na prova, na nota, no que vem agora. Aquela coisa, né? Se você está com fome agora, você não está pensando no que você vai comer amanhã, depois, semana que vem. Você, enfim, quer matar a sua fome agora. Então, todos nós, e assim, isso é humano, né? Isso é da espécie humana. Nós somos, assim, um pouco imediatistas mesmo, tá certo? Tá, mas aí quando a gente para para refletir, quando a gente analisa racionalmente a coisa, a gente percebe que o foco é o conhecimento. Então, a prova em si, ela não tem tanta relevância, até o diploma em si não tem tanta relevância. O foco é o conhecimento. Se você tem conhecimento, se você sabe fazer, você está bem, certo? Se você não sabe, se você só tem um papel com uma nota, seja qual nota for, e aí a coisa complica um pouco, né? Enfim. O que é que a gente vai fazer com esse papel que tem lá, sei lá, um 9, um 10, o que quer que seja, se a gente não aprendeu, né? Então, é isso. A gente parte desse pressuposto, tá certo? Para tratar, para abordar algumas questões bem interessantes. A primeira delas, pessoal, é aquela observação que eu coloquei lá nas instruções da prova no Unileone Digital, né? E está no cabeçalho da prova também. E a gente já conversou sobre isso. Sobre a questão das cópias, né? O famoso plágio, tá certo? Aqui eu quero dizer, de saída, tá certo? Para começo de conversa, que isso é uma coisa que a gente não aprende. Se a gente faz ensino fundamental, ensino médio, a gente não aprende isso. Quando eu fazia ensino fundamental, ensino médio até, que o professor passava um trabalho, uma coisa assim que eu ia fazer, naquela época a internet estava começando. Então, às vezes, eu ia no livro, às vezes eu ia na enciclopédia, na Barça, né? E o que é que eu fazia? Às vezes eu copiava mesmo, achava lá na enciclopédia ou no livro o que eu queria e eu copiava no papel, colocava no caderno copiado mesmo. Então, a gente tem esse hábito de copiar, sabe? Só que o que é que acontece? A rigor, isso é um ilícito, tá certo? A gente está num curso de direito. Então, a gente não pode alimentar esse tipo de coisa. A gente não pode fechar os olhos para esse tipo de coisa. Dependendo do que você faça, dependendo do ato em si, isso pode ser, inclusive, um ilícito penal. Mesmo que você escape da esfera penal, mas é um ilícito civil. Então, assim, isso não pode ser admitido num curso de direito. Então, é por isso que eu coloquei aquela regrinha. Se tiverem cópias, se eu identificar que a resposta foi copiada da internet ou que a resposta está igual à resposta da prova de outra pessoa, eu vou zerar. Se for da internet, eu vou zerar aquela prova. E se duas provas estiverem iguais, eu não tenho como saber quem copiou de quem, eu vou zerar as duas, tá certo? Poxa, Pablo, mas se a pessoa pensa parecido comigo, sim. A pessoa pensa parecido com você, ou a outra equipe pensa parecido com a tua equipe, mas vocês estão fazendo a prova separadamente. Vocês podem até conversar e tal, mas vocês estão fazendo separadamente. Então, as respostas são diferentes. Se eu aplico uma prova numa sala, você está aqui num campo, e o seu colega está lá no outro canto, e eu coloco uma pergunta, uma questão discursiva, e a resposta é sim ou não, e justifique. Você pode entender que sim, aquele colega que está lá no canto também entender que sim, mas as suas respostas serão diferentes. As justificativas serão diferentes, escolha palavras, a construção dos argumentos, etc. Então, a primeira questão é essa, com relação às cópias, tá bom? Segunda coisa, segunda questão, que essa foi uma dúvida muito comum também, muito frequente, é, Pablo, eu posso fazer individual? Eu queria fazer individual. Pode, eu não recomendo. Isso é uma coisa que a gente aprende em filosofia, né? Doutrina da sabedoria da multidão de Aristóteles. Se você pegar o ser humano mais inteligente do mundo, por mais que ele seja um gênio, ele só tem a inteligência dele. Se você somar a inteligência das outras pessoas, é maior do que a dele. Então, assim, se você faz em grupo, já que foi permitido, possivelmente você, o grupo todo escorregar numa casca de banana é mais difícil do que uma pessoa só, tá certo? O grupo todo não perceber um determinado detalhe importante da questão é mais difícil do que uma pessoa só. Então, assim, eu recomendo que seja feito em grupo, né? Mas se, enfim, por qualquer razão você ficou sem grupo, é possível fazer individual. O grupo é até cinco, pode ser duplo, pode ser trio, pode ser quatro pessoas, cinco pessoas. Então, até cinco pode. Muita gente me perguntou, Pablo, eu posso entrar num grupo que já tem cinco pessoas? Tem uma pessoa que me disse, né? Eles já fizeram resposta, eu posso entrar num grupo deles? Não, eu não te digo, lógico que você não pode. Porque, veja, se eles já fizeram a resposta deles, você tem que construir a sua também. Você tem que ter se inserido no grupo no começo e construir com eles. Então, vamos lá, como é que você vai construir conhecimento só botando o seu nome num trabalho que já está feito? Seu nome eu sei que você está fazendo, tá bom? Então é isso. Então, assim, essa é a lógica do negócio. E grupo de seis, pode? Não, não pode, pessoal. Eu já permiti até cinco pessoas, tá certo? Se vocês têm um grupo de seis, divida esse grupo em dois de três, tá certo? Dois grupos de três pessoas, fica ótimo, tá bom? O que mais? Com relação ao envio, né, Pablo? Já terminei, quero mandar. Eu estou segurando intencionalmente o formulário de envio no meu digital. Por quê? Porque é aquela coisa, depois que você mandar, aí já mandou, né? Já entregou a prova. Então, assim, eu quero que vocês tenham tempo para ler, para repensar, tá certo? Para refletir com calma, né? Tanto é que quem tem mandado mensagem para mim, Pablo, não sei o que, não sei o que, eu digo, ó, dá uma lida com calma, para que não seja tão simples assim, tá certo? E quem comentou comigo, assim, Pablo, não sei se você pode tirar essa dúvida, isso, aquilo, aquilo, outro, daí eu percebo que a pessoa está me falando o caminho que ela está seguindo para responder a questão. O que eu tenho visto é que, assim, algumas pessoas não atentaram para certos detalhes que são importantes. Por isso que eu estou, né, dando essa recomendação e estou dando um tempo para vocês reavaliarem com calma, reanalisar, tá bom? O que mais? Sim, ainda sobre a questão dos grupos, voltando um pouco, eu vou pedir novamente para vocês tomarem o cuidado de inserir nos grupos pessoas que tenham dificuldade de acesso, seja porque a conexão de internet é ruim, seja porque, enfim, a pessoa tem dificuldade com o leão digital, certo? Enfim, isso acontece com muita gente e é uma forma que a gente tem de ajudar essas pessoas também. E, às vezes, eu moro com um aluno, está só com problema de conexão, mas é a pessoa que sabe tudo de constitucional, tá certo? Então, enfim, também reforçar a recomendação nesse sentido, tá certo? Então, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Falei do envio, falei dos grupos. Ah, mais uma pergunta que está dizendo. Pablo, eu preciso responder de acordo com a ABNT? Seria bom. Sabe por quê? Porque quando você estiver fazendo sua monografia no final do curso, que agora não é mais monografia, não é arquivo, você quer fazer o seu trabalho de conclusão de curso, o seu artigo lá no final, você não precisa pagar alguém para fazer isso por você. Então, é bom que faça. Precisa fazer ou obrigatório fazer? Não, mas é necessário colocar naquelas regras que eu coloquei. Espaçamento entre linhas, limite de páginas por resposta, tá certo? Aquelas regras mínimas, tem que cumprir, tá bom? Pablo, eu tenho que fundamentar todas as minhas respostas? Tem, tem sim. Por quê? Porque você está fazendo em casa, está fazendo com consulta, tá certo? Então, quando é a minha prova escrita em sala, você não precisa colocar o número da lei, você não precisa colocar o artigo da Constituição. Não, eu não exijo que ninguém memorize isso, tá certo? Mas como você está fazendo em casa, você tem que fundamentar. Tem que colocar a fundamentação legal. E quando tiver uma jurisprudência importante, um entendimento jurisprudencial importante, um precedente que mudou a interpretação, mudou a coisa toda, tem que colocar também. Tá certo? Então, isso é importante, isso é fundamental. Então, é isso pessoal, são essas as recomendações. Se tiver mais alguma que eu estou esquecendo, eu faço outro vídeo depois para completar. Tá bom? Por favor, façam as provas com serenidade, façam as provas com tranquilidade. E no processo de resolução das provas, não só da minha, de todas, tá certo? Sempre façam essa reflexão, pessoal, essa análise. O que é que eu aprendi? O que é que eu estou sabendo? Tá certo? O que é que eu construí de conhecimento? E eu digo isso para vocês, é de coração, que esse é um erro que eu cometi e que eu não quero que vocês cometam. Tá bom? Em algumas disciplinas da faculdade, sobretudo no começo da faculdade, eu levei a coisa um pouco na maresia. Tá certo? Eu ainda estava me situando no ensino superior, ainda estava entendendo como as coisas funcionavam. E em algumas disciplinas, eu não me identifiquei tanto no primeiro momento. Depois, quando eu estudei depois, eu adorei o negócio, mas no primeiro momento eu não me identifiquei tanto. E aí, o que é que acontece? Eu passei, passei até com boas notas, mas aí, quando chegou lá na frente, eu me informei para ser advogado, eu precisei daquele conhecimento que estava lá, eu não tinha. E aí, lá vou eu estudar. Agora, por conta própria, agora sim, um professor para me ajudar. Tá certo? E, por incrível que pareça, quando eu estava no doutorado, eu precisei de um conhecimento de uma disciplina propedeutica. Tá certo? As etéticas, sociologia, história, filosofia. Não vou dizer qual foi, para, enfim, não vai que o professor da época vê esse negócio. Eu precisei de um conteúdo que era até básico, era até elementar, que estava lá no começo que eu não tinha aprendido. Aí, lá fui eu estudar o negócio novo. E, enfim, bonito para a minha cara. No doutorado, tenho que voltar a gostar de alguma coisa lá do começo da faculdade. Mas, acontece. Tá certo? Então, assim, conselho meu para vocês, para a vida. Se perguntem sempre, o que é que eu estou aprendendo? O que é que eu construí de conhecimento? Isso é muito importante. Esse é o nosso foco, essa é a nossa meta, esse é o objetivo. Tá certo? Se a gente analisar a Constituição, o que é que é necessário para ser ministro do STF? Você não precisa ter o diploma de bacharel de lei. Você precisa ter o notório saber jurídico. Então, esse é o nosso foco. Construir esse tal, desse saber, construir esse conhecimento. É isso. Façam as provas com tranquilidade, tá certo? Façam as provas com serenidade. Beijo no coração. Bora rochar o nó estudando. E é isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.